Ontem o governador do Amapá, ex-governador do Amapá, secretário de segurança do Amapá e até o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá foram presos. É a segunda vez que um governador é preso no Brasil. O governador é claro, só podia ser do PP, partido do Maluf, que eu já alertei todo mundo para não votar nesse tipo de gente. Agora o mais triste dessa história é que eles desviavam verbas que iam para educação básica, ensino fundamental, algo que o Brasil necessita tanto, o que é bem emblemático, porque o político corrupto vai minar justamente a educação, mantendo o povo burro, continuando o poder. Agora adivinha quem elogiou o ex-governador do Amapá, candidato ao Senado, Valdes Góes Sarney, que é aliado do Lula, que por sua vez, ou seja, o Lula, pediu votos para esse canalha que foi preso. Os envolvidos são investigados por corrupção ativa e passiva, peculato, advocacia administrativa, ocultação de bens e valores, lavagem de dinheiro, fraude em licitações, tráfico de influência, formação de quadrilha, entre outros crimes. Político corrupto ladrão, quadrilha safada, apoiada pelo Sarney, apoiado pelo Lula, pela Dilma. O valor desviado pode chegar a 820 milhões de reais. E tem um vídeo no YouTube, né, se quiser ver, o Lula dizendo, vote em Valdes Góes, que está com Dilma. E hoje eu acho o fim da picada nessa situação, essa quadrilha, essa lafrária, roubando dinheiro que ia para a educação, Sarney apoiando, Lula apoiando, Dilma apoiando. Agora, o pior de tudo é saber que a maior parte do povo brasileiro ignora isso e diz que vai votar na Dilma. Eu quero ver o que o petista vai falar agora. Vai falar que o Lula não sabia de nada, vai falar que a Dilma não sabia de nada, vai falar que o Sarney não sabia de nada. Está na hora de virar o disco, né, começar a encarar a realidade, porque essa desculpinha não engana mais ninguém. Então, é a conclusão óbvia. Se votar na Dilma, está votando na corrupção, na ladroagem, no roubo, no dinheiro público, que é para a educação e não vai. Está apoiando o Sarney, apoiando esses bandidos. Começa a ver quem Lula apoia, quem Dilma apoia, quem eles relacionam e aí você vai concluir em quem você estava pensando em votar. Porque depois dessa, se você votar na Dilma, tem que assinar um atestado de burrice.